Amigo! 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 Eu sou a Spine Gonzalez! Eu sou a... Amigo! Boutinho! Peralta! Fala, galerinha! Tudo certo? Eu sou Thiago Peralta! E eu sou o Ki Júnior! E bem-vindos a mais um vídeo de... ROLETA DE SLIME! Aquele vídeo que todo mundo adora, todo mundo gosta! Quem não gosta tem que fazer slime, né galerinha? Slime é muito legal, muito divertido! Tu pega e espicha ela e fiaçobra, assim, vira uma bolha gigante! Tu larga na mesa e espicha ela, assim, vira um... Hum... 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 Uma slime gigante! Então galerinha, nós estamos aqui já com a nossa roleta de slime aqui! A nossa roleta mega ultra especial! Ultra moderna! É a energia eólica aqui, ó! VAMO! Tipo um monte de barbeira! Então vocês já sabem como é que funciona! Primeiro nós temos que começar com a cola! Com a cola! Vamos sortear a cola! Que cola vai ser pra mim e que cola vai ser pro Thiago! Mas antes galerinha, tu já sabe! Clique aí no botãozinho vermelho! Vai se inscrevendo no canal dos Peraltas! Porque todo dia tem um vídeo novo, todo dia tem uma novidade! Oito horas! Seis horas da tarde! E aqui embaixo já tá aparecendo o nosso e-mail de contato pra você que quer contratar o Super! O Willip! O Mega Show dos Peraltas! Você que quer levar aí o Show dos Peraltas pra sua cidade, pra sua feira, pro seu aniversário, Enfim, tá aí embaixo o contato dos Peraltas! Beleza galerinha? Então galerinha, vamos começar a fazer a nossa slime! Gol! Sorteando gol, 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 gol! Sorteando o famoso Jokem Pô! Dos Peraltas! Eu começo! Vai lá! Não, eu começo! Então vamos! Os dois começam juntos, vai! Jokem Pô! Papel? Não! Papel é cinco dedos! Tu fez só com quatro! Vamos lá! Eu não vou nem perder tempo contigo! Sempre roubando! Um, dois, treze, valendo! Eu quero, eu quero cola, 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 cola! Cola rosa! Cola rosa! Uh! Tá aqui cola rosa! Agora sou eu! Espuma de barbear! De barbear! Espuma de barbear! Você não gosta de minha barba com cola? Não, não posso! Cole! Daí vai colar a barba! Não, a barba já tá colada! Não tem sentido! Daí quando tu passar pra tirar ela vai ficar colada! Não! Nada a ver, irmão! Tua vez! Tua vez! Vai lá! Qual o teu próximo item? Meu próximo item eu quero, eu quero, eu quero glitter! 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 Vai, 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 vai! Cola eu já peguei! Não, já pegou cola! Cola e corante! Não, tu já pegou cola! Não! Tá, não pode ser cola de novo! Então vai, vai, vai! Roda, roda, roda! Roda! Espuma de barbear! Também! Eu e você vamos usar espuma de barbear! Vamos deixar no meio aqui! A cola é tua! A cola aqui! Vai! Tá, agora sou eu! Tu precisa pegar a cola, né? Isso! Senão não tem slime sem cola! Cola e corante! Uhul! Vamos ver que cola que eu vou pegar, vai ter que ser a cola transparente, né? Ou transparente! Você adiciona o corante e faz da cor que você quiser! Isso aí! Tá! Mais um item! Tá! Agora eu quero um item brilhante! Eu preciso ou de isopor ou de glitter! Vai! Vai! Glitter! 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 Espuma já foi! Vai, 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 vai! Glitter! Eu vou escolher o glitter aqui que eu vou usar! Tá! Então como? Tu tem cola, glitter e espuma de barbear! Os teus três itens! Tá! E aí, qual glitter eu escolho, criançada? O glitter verde, o glitter dourado ou o glitter prata? Qual vai ficar mais legal com a cola rosa? Eu acho que vai ficar legal o... O dourado! Dourado! Eu vou pegar então o glitter dourado com a cola rosa, tá galera? Por que você não coloca as estrelinhas? Também, pode ser! Posso colocar um pouquinho de cada um, né? Tá! Então estrelinhas, glitter dourado e cola rosa! Tá! Agora sou eu! Foi lá! Pra mim sobrou isopor! Vamos, vamos fazer com isopor! Foi lá! Tem que cair isopor! 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 Bolinhas de isopor! Foi lá! Cola rosa... Não! Cola rosa já foi! Pra mim tem que cair bolinhas de isopor! Foi lá! Isopor! 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 Vamos começar logo, pai! Vai! Vai! Nossa! Nossa! Tá muito duro isso aqui! Nossa! Dei muita sorte de apertar e cair isopor! Vou colocar a cola já na medida! Nossa! Medida aqui! Tá! Muita cola! Muita cola rosa! Eu vou fazer a minha slime vermelha! Ó! Cola transparente com corante vermelho! Aperta, 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 aperta! Tem bastante! Não! É até em cima! É até em cima! É até em cima! Aeee! Tá! Vamos tirar essas aqui que nós não vamos usar, né? A minha medida de cola já tá aqui! Aqui! Agora vem a parte mais legal! Uh! Que eu adoro! Olha só! Parece sorvente de morango! Sorvente de morango! Sorvente de morango! Sorvente de morango! Vou colocar a espuma de barbear aqui também, direita também, né? Ah! Eu também tenho espuma de barbear! Nossa! Você colocou muita espuma de barbear! Ó! Pega aí! Ó! E dá papel aí pra mim, pá! Mas eu acho que não vai precisar porque a minha vai ser vermelha e quase a mesma coisa! Então vamos botar a minha espuma de barbear agora, criançada! É agora! Hora da espuma de barbear! É muita espuma, gente! Vamos lá! Espuma! Caia! Caia! Espuma! Não tá saindo! Tem que botar muita força nessa espuma! Ai meu Deus! Ah! Nossa! Tu botou muita espuma! Muita espuma! Deixa eu colocar a minha cola aqui! Muita espuma! Agora mexe! Música pra mexer! Não! Pera! Tô botando a minha cola em uma... Ah! Eu tô com a colher errada! Essa colher é muito pequena! Essa colher tem que botar o ativador! Olha que legal! Parece água! Olha que legal! Parece água! Olha! Vou largar a minha cola! Nossa! Tu vai ficar muito legal! Transparente! Pois é! Não sei se eu coloco corrente! Mas é que na... Olha que tem que ser que tinha que colocar! Nossa! A minha parece cobertura de bolo! Olha! Deixa eu misturar aqui! Parece que tem corrente lá! Olha só que legal, galerinha! Vou mostrar lá! Olha só que legal que ficou corrente! Nossa! Olha que bonito que vai ficar minha slime! Vamos colocar as bolinhas de isopor antes e o glitter! Tá! O glitter! Eu falei que eu ia botar o glitter dourado! Eu vou botar a laranja pra combinar! A minha toda é laranja! Aqui! Ó! Vou largar, vou largar! Vou largar o isopor! Uh! Nossa! Vai ficar muito da hora! A minha vai ficar muito da hora! Agora eu vou adicionar o glitter dourado! Olha só! Nossa! Muito glitter dourado! Ai! Derrubei dentro! Meu Deus! Meu Deus! Salvei! Olha só que massa! Agora mistura! Vamos misturar! Vamos misturar! Mistura! Vou largar outro glitter aí junto! É! Quase nem apareceu! Vou largar um glitter! Larga as estrelinhas! As estrelinhas que tem que largar! Ah é! Faltou as estrelinhas! Larga as estrelinhas! O grande final ali na minha slime aqui ó! As estrelinhas! Aí ó! Uh! Nossa! Que maravilha! Que maravilha que ficou! Posso ali bem pertinho! Olha que legal que tá ficando! Vai ficar muito legal a tua slime! Agora chegou a hora! Caiu uma estrelinha dentro da tua slime! Não pode! Eu roubei! Ladrão de estrelas! Agora chegou a hora mais esperada! A hora do ativador! Ranger vermelho! Ranger amarelo! É hora de morfar! Peraltas! Ativar! 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 tudo mais slime! Ativar! Ativar! 法í e ai 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 ai! Tauracurnha! Ativar! aqui então, galera. Vamos lá. Agora nós somos os rangers, os ticos rangers. Agora nós somos os ticos rangers. Os ticos rangers. Vamos lá. Uma colher. Uma. Uma colherita. Uma colherita de la Boráquez. Nossa, que mistura de espanhol com portunhol com inglês. Uma colherzita. E mexe. E mexe. Agora uma música mexicana já, que nós somos os peraltos, né? Mexe, mexe, mexe com as mãos. Não, mas é outra música. Vamos botar uma outra música. Bota mais bola que isso ali. Olha aqui, ó. Minha já, ó. Minha tem que botar um tampinho. Não pode ser de colherinha. Só tem que cuidar, porque na última eu botei muito, a gente ficou de colherinha. Tá mexendo, né? O ponto da minha, ó. A merda, quase. Quase que me matando. Olha o ponto, galerinha. Olha o ponto. O cara que sabe dar um ponto na sua slime é outro nível. Olha aqui, ó. Ó, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Já posso botar aqui. Olha, ó. Já tá no ponto, ó. O cara é mestre em fazer slime. Ah, eu peguei slime com aquela cola transparente de novo. Olha aí, ó. Lascado. Olha aí, ó. Arrima, muchacho. Ai, 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 ai. As estrelinhas, olha, não sei se dá para ver, mas está cheio de estrelinhas no slime, olha só que legal. Seis horas e meia depois. Você está com problemas? Então, depois de mexer quase três horas, três dias, três horas, três dias e três noites, eu acho que a minha slime está pronta. Ela está ainda pegando a potência na mão. Eu acho que tem que... Sova, sova! Apertar com a mão, deixa eu pegar isso embora, que isso aqui tem aqui na mesa. Acho que isso aqui é o que está faltando nela. Nossa, a consistência dela ficou muito boa. Eu acho que essa slime eu acertei, tomara, né? Porque a última não ficou muito boa. Olha aí, a minha como sempre. Vamos ver se ela vai se abrir, vai se abrir, vai se abrir. Olha só a slime. Olha a minha, olha a minha. Ficou boa, cara. Ela está pegando um pouquinho ainda. Nossa, é só dar mais umas apertadas, né? Com carinho. O seu boi não fica, né? Ele vai caindo, ele vai saindo. As estrelinhas também. Ó. Ó. Pera aí. Primeira boi, primeira boi. Tá. Não. Rasgou. Vamos de novo. Campeonato de bola de slime de mexicano. Quem vai fazer a maior boi, né? Vai, tu primeiro. Tá, primeiro eu. Não consigo. Agora aí, ó. Não consigo. Vamos de novo. Mais uma chance. Mais uma chance cada um. Olha, está estrelando. Para. Eu vou fazer uma slime do tamanho da mesa. Vamos fazer junto. Não. Não. Slime mutante. Ó, vamos fazer. Pega só a minha aqui, ó. Só a minha. Tá. Vamos devagarinho. Não abre ela tanto. Vamos pegar assim. E vamos esticar ela. Tá, vamos fazer. Bigodão de slime, agora. Bigodão de slime. Vamos ver qual bigodão chega inteira até embaixo. Tá, tá? Primeira é tua. É ali. Cortamos relações. Vale de misturar as slime. Pera aí. Vamos lá. Concurso dele bigodão de slimes. Começando com Thiago Peralta. Vamos ver ele bigodão. Tem que chegar aqui a mesma bigodão. Chegou já? Vamos. Já chegou? Nossa. Fazia um mês que eu tinha chegado. Agora a minha. Já chegou? Não, ainda não. Já chegou assim. Grudou no meu peito. Beleza galerinha. Esse foi mais um vídeo de roleta de slime. Espero que vocês todos tenham gostado, se divertido e brincado com os Peralta. Liberado, muita risada. Então você já sabe, clica aí no sininho para ativar as notificações, dá aquele like monstro, aquele gostei, aquele gostei gigante e também clica nesse botão vermelho aí agora. Bora. E seja um Peralta você também. Vem se inscrever, vem brincar com a gente. Seja um inscrito do canal dos Peralta. E nos segue lá também nas nossas redes sociais. Valeu. Um forte abraço. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto